Cristo Amém 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 Abertura 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 C parte O celular O celular Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Entretanto eleva o canto Minha linda voz Duerme chiquitito Que hoje há sofrido Duerme amor mío Nunca te deixaré Minho precioso Más que diamantes Mi sueño miño Dios del amor Duerme tranquilo Duerme entretanto Eleva o canto Nunca te deixaré Nunca te deixaré Nunca te deixaré Nunca te deixaré Minha linda Minha linda Minha linda Minha linda Minha linda Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal